Boa tarde pessoal, nós estamos aqui no Mercadão de Ipiranga aqui com o Newton da H&M Frutas e Verduras, está aqui. O Newton nos fez uma ligação para poder nos doar aqui alguns legumes, frutas, verduras, né, para pôr no sopão aqui. E o Newton está aqui no Mercadão há 21 anos, tá? Vou mostrar aqui o tamanho da banca do homem aqui, ó. Está aí, ó, tudo que vocês precisarem, pessoal. Quando vier aqui no Mercadão, procura aqui o Newton, tá? Ele está nos doando aqui, ó, tem batata, tem laranja, tem abóbora, tem vários legumes aqui. E juntamente com o Richard, né, a gente quer agradecer aí o Richard Viveiros, que está fazendo a administração aqui do Mercadão junto com o João Farias, né? E o pessoal do Camilo Cristóvão também, né? Que estão aí ajudando a gente aí nesse projeto aí de levar alimentação para os moradores de rua, beleza, pessoal? Então quem for vir no Mercadão Municipal, procura aqui o Newton, beleza? E a barraca H&M Frutas e Verduras. Vamos receber você com todo carinho. Beleza? Grande abraço aí, muito obrigado, hein? E aí E aí E aí E aí